Estelionatários estão fazendo empréstimos em nome das vítimas e todo mês, como é consignado, o valor vai caindo na conta. Olhe bem o extrato da sua conta corrente, senão você paga e nem vê. Veja. Pela terceira vez, a dona Constantina está tendo dor de cabeça por causa de um empréstimo que ela não fez. Tinha 43 reais só na minha conta, eu fiquei a zero. Eles fazem o que querem do nome da gente. É chamado golpe do consignado. Eles se aproveitam de uma pessoa que já tenha feito algum tipo de empréstimo em qualquer momento da vida e fornecem novamente o empréstimo sem a vítima ter solicitado. A advogada que está cuidando do caso disse que infelizmente tem aumentado a quantidade desses golpes. O que os bancos fazem, a prática comum dos bancos? Eles vão fazer um empréstimo no teu nome, depositam o valor na sua conta sem você solicitar o valor e passam a efetuar descontos na sua parcela do benefício. Esse tipo de golpe é comum principalmente nessa época do ano, quando as vítimas estão próximas a receber o 13º salário. Elas acreditam que o valor que está entrando na conta se trata desse pagamento. Só que ao verificar, acabam vendo que é um empréstimo consignado que elas nem pediram. O problema é que daqui a 3, 4 meses começam os descontos. Descontos esses que são valores bem ínfimos justamente para os pensionistas e aposentados do INSS não perceberem do que se trata. Aí lá na frente eles vão descobrir, na realidade, é o empréstimo que não foi solicitado e esse pensionista está pagando um valor altíssimo de juros. Só no mês de outubro, 100 reclamações do golpe do consignado foram registradas no PROCON de Cascavel. E a gente tem ferramentas, tem meios legais de exigir que o banco apresente as provas. O banco não apresentando as provas, o banco será autuado, o processo administrativo do PROCON terá uma decisão e essa decisão o consumidor pega ela e vai ao Juizado Especial, vai à Vara Cível e entra com uma ação contra o banco pedindo danos morais e todos os prejuízos que ele teve. Por isso, é importante ficar atento. A primeira coisa é realizar o bloqueio de empréstimo consignado no site do INSS. Como essa prática vem sendo constante, o INSS lançou uma opção de você realizar os bloqueios de empréstimos no próprio site do INSS. Lá onde você consulta o seu benefício, você consegue ir lá e bloquear a opção de empréstimo consignado. Então, a primeira dica que tem para fazer seria essa, realizar esse bloqueio. Segunda coisa é verificar o valor do teu benefício. Se você recebeu um benefício menor do que vem recebendo, já é para ligar o alerta. E além de conferir isso, também prestar atenção no teu extrato bancário. Se caiu um valor que você não estava esperando, não sabe do que se trata, pode ligar ali o alerta que deve se tratar de algum empréstimo. Banco, imediatamente acione o banco, diga, não fui eu que fiz essa contratação, porque um consignado, o seu banco tem que autorizar a fazer o desconto na sua conta, tá? Imediatamente tem que fazer isso. E normalmente, nesses esquemas, há pessoas internas dos bancos participando também. Não é de hoje que todo mundo sabe disso e já teve quadrilha presa. Assim, não vai pagar o que você não fez. Não vai pagar o que você não fez.